Quer comprar gift cards para recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br E a partida foi autorizada, meus queridos! E a primeira rodada na tela para vocês, já temos o Bach buscando aquele flanco para cima da equipe do TINJAC, vai ficando dentro do celeiro pelo menos dois jogadores, eles que vão se segurando, e riusada, escalação já está na tela, meu querido! Ó, escalação brabíssima, Dunk, brabíssima! A gente só vê nome de resp... Opa! Que que é isso? Que braço! Eu adoro essas balas, eu adoro essas balas! É o melhor round! É o melhor round que nós temos, meu querido riusada! E vamos que vamos, Bach já foi colocado de volta na partida, a réu também! A equipe do TINJAC tem seus quatro jogadores, enquanto que nós temos o TINJAC, eles incomodaram por um, por aqui, nós temos o Niu buscando aquele flanco, quem já avistou o Réuzinho vindo pela esquerda, não sei se ele tem essa informação, o jogador da equipe do TINBAC vai indo para cima, Niu! Mais um do Biel, foi quem fez a boa! Já finaliza o primeiro jogador, Kant vai devolvendo na sequência, Jaya também devolve para cima do Kant, ficamos naquela situação de 3v2, dois jogadores apenas por partir do TINBAC, TINBAC que é a única equipe que até o momento vai se mantendo viva na nossa competição, com dois jogos e duas vitórias, está indicta tranquilamente, Kant agora vai sendo finalizado pelo próprio Jaya, já pegando aqui o seu primeiro abate na partida, do Biel também tem um abate nas mãos, resta por aqui Mano Max e BAC, é aquele 3v2 sincero, terror, vai tomando as balinhas, na verdade o BAC vai dar aquela pinada agora sim! Agora o Kappa vai conectando o sacanho do Biel, devolvendo bem demais para o Mano Max, ficamos naquele 2v1, BAC está muito miado, o Jaya chega, encaixou o Kappa, e é 1x0 o Team Chatinho! Então tá aí, 1x0 o Team Jaya contra Team BAC, vamos ver como é que fica agora a moral dos jogadores, BAC vem aqui pelo miolo, o jogador amigo teve aquele pulo, não conseguiu conectar as balinhas o suficiente, o terror com o de vida é dropado, cai em terror, cai o BAC, cai todo mundo, agora ficou difícil, agora apertou, mais um jogador dropado, dois de cada lado estão no chão, vem no pulo, menino Jaya, bala para cima dele, Jaya, vai segurando, só tem o menino Rael, garantiu ali a sua dropada, fez um bom trabalho, vai encurtando a diferença, vai tirando ali a vida dos jogadores, balinha do Rael, que isso, o terror! O terror garante o... Eu tô torcendo para ter as segundas partidas sim, Rio. Eu tô torcendo para ter todas, pode vir aí, 3x2 aí, para alguém, não vou passar a caldequem, mas para alguém, 3x2 para alguém, vamos ver o que vai rolar, e tô sentindo falta do Royce, hein? Eu também tô sentindo falta do Royce, ele tá fazendo uma falta absurda para Team BAC, só que os jogadores já vão fazendo apoio, e o Niu já consegue finalizar o primeiro, o Dubial vai caindo na sequência, ficamos naquele 3v3, temos o Jaya buscando o pixel, o Kante vai fazendo a trade, correndo de um lado para o outro, tá ele e o BAC, são os dois jogadores da equipe do próprio BAC, e o terror tá rodando o kit ali atrás, só que ele vai pegando o cover do seu gelo, enquanto que nós temos o BAC e o Kante, fazendo aquela duplinha inseparável, Jaya, fica do lado de fora, roda de um lado para o outro aqui, buscando aquela informação, enquanto que nós temos o BAC e o seu companheiro, ainda juntos, e eles não vão sair daqui tão cedo, só que o Team Jaya vai querer apertar, vai querer ir para cima, tem o Niu chegando pelas costas, inclusive o terror também vindo para cima, o Niu agora vai ser avistado pelo Kante, vai tomando muito dano, Jaya, vai levando o primeiro, se abaixa aí menino, porque tem tiro chegando, o Kante foi para o chão, pede socorro o terror, o terror vai tentando garantir aquele pixel, para cima do jogador da equipe do Team BAC, o terror bota o gelo, agora acerta, e é 3 a 0, Team Jaya, está na hora de acordar, está na hora de levantar a moral e ir para cima, vamos ver como fica esse quarto round agora, quarta rodada autorizada para vocês, a gente acompanha o menino Mano Max, já vistou por ali o Jaya, está lá para cima dele, teve aquele confronto, caiu o terror, o terror já finalizado, momento perigoso, vantagem para a equipe do Team BAC, mais um jogador no chão, caiu todo mundo, só tem o Niu, consegue garantir a sua dropada, menino Niu, vai brigando pela sobrevivência, avistou mais um, pegou dois, no terceiro NK, e agora sim, meus amigos, a devolução vem, sem querer, sem querer, é difícil, sem querer, sem querer, ai, 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 mas é isso rapaziada, quinta rodada na tela para vocês, e está 3 a 1, é vantagem numérica para a Team Jaya, ou melhor, Team Chat, porque ontem o BAC, perdão, o Kante cedeu lugar para a entrada do Royce, hoje pode ser diferente, vamos vendo, o Niu é o primeiro jogador a cair por aqui, Kante já vai tentando finalizar o jogador da equipe do Team Jaya, fala dele, fala dele, 4 abates da conta, ele vai no avanço, temos aqui o Terror, coloca mais um gelinho, vai pedindo socorro o jogador da equipe do Team Jaya, opa, conectou o primeiro capa, não foi o suficiente, o Mano Max conseguiu colocar o dinheiro lá na certa, enquanto que nós temos o Terror rodando de um lado para o outro, a equipe do Team BAC tem vantagem numérica, é aquele 4v3, agora é o 3v3, Mano Max encontrado, mas ele devolveu lindamente para cima do Terror, que vai para o chão, chegando o Jaya na sequência, apareceu por aqui o Rael, o Rael vai caindo também, vai pagando a conta e muito caro, restamos naquele 2v2, Mano Max e BAC de um lado do Jaya e do Biel do outro, do Biel que pode fazer a diferença, Jaya que já tem 7 eliminações, e vai ser o destaque da partida até o momento, BAC buscando aquele pixel para cima do Jaya, que consegue se reposicionar junto com seu companheiro do Biel, Jaya buscando, Mano Max apareceu na frente dele, ele vai buscando o melhor pixel, ele está junto com seu companheiro por aqui, mas o Mano Max leva o melhor para cima do primeiro jogador, leva o segundo na sequência, Mano Max, traz o segundo ponto para o Team BAC, exatamente, mas vamos lá, nós temos aí 3x2, 3x2, Team Jaya, um pontinho na frente, deixou encurtar ali a distância, o Team BAC está ganhando um pouco mais de confiança nas partidas, enquanto isso do Biel, você observa jogadores na passagem, tem bala rolando, Kant, avisa os jogadores, o Jaya foi para o chão, momento agora de vantagem para a equipe do Team BAC, um momento aí que o Team BAC está querendo, está querendo mais um pontinho para empatar tudo, para deixar tudo igual, para ficar de novo no 0x0, agora vai, BAC na tela, buscou ali o posicionamento do Biel, conseguiu garantir lá do outro lado, uma dropada em cima do BAC, que é isso, que é isso, menino, vai dando bala, garantiu a boa dropada, avistou mais um, vai no trade, não consegue, vai para o chão, agora é perigoso, o Kant cai, Mano Max de pé, Mano Max, o que que é isso? Exatamente, vamos lá, e o Nilson precisa pegar um pouquinho mais de abate, mas ele joga muito, a gente sabe que esse moleque aí, meu amigo, é revelação, é bravo demais, temos aqui o do Biel vindo na avança, a equipe do Team Jaya com os quatro jogadores juntos, enquanto que nós temos a equipe do Team BAC se aproximando, o Rael vai para cima, BAC é o primeiro jogador a cair, o Jaya que não é conseguindo pegar essa eliminação, já finaliza o BAC, por aqui o do Biel buscando o pixel, olha o Rael devolvendo, o que é isso? Vira, vira, virou, Team BAC, verdade que eu só perco, né meu amigo, mas vamos que vamos, nós temos ali o terror, já avistado pelo Rael, faz aquela trade, fica um pouco mais machucado, Rael agora, a segunda trade, agora foi a vez do terror bater, Raelzinho já vai marcando os jogadores, ali dentro, se cura, enquanto já vai avistando os jogadores inimigos, os companheiros vão se reposicionando, Jaya, aqui por fora, roda aquele kit, Mano Max, avista os inimigos, BAC vem na retaguarda, todo mundo indo para cima, aquele ruchadão, o trabalho com o gel vai sendo feito, aqui pelo parte de fora, Jaya na tela, avista o jogador, rotaciona, rea clupa, já avistou, opa, poupézinho, poupézinho, mas caiu, complicou a situação, mas a tática foi boa, a tática foi boa, Rael, Caetante, Caetjaya, Caetor, dois para cada lado, de pé, do Biel, o Nil na tela, vai dando bala para cima do jogador inimigo, avistou, fez a volta, bala para cima dele, olha o Nil aí, o Id, a segunda também, e eu estou torcendo para aquele 2x2, eu estou torcendo para termos as 5 partidas, do dia de hoje, é Timbaki, é Timjai, é Timbaki buscando a liderança na competição, por aqui, Jaya consegue, fazer a 3x2, para cima do primeiro jogador, o terror já foi finalizado, enquanto que nascemos, o Jaya levando o segundo na sequência, vai partindo para cima de mais um, bota o Gilogão na certa, está um pouco rafado o jogador da equipe do Timjai, mas vai cair do Rael, olha o Jaya levando todo mundo, começou com 9 abates, Mano Max está ficando sozinho contra 2 jogadores do Biel e Nil, do Biel e Nil, que é a dupla inseparável, e os jogadores que fazem a diferença, estão aqui representando o Id, ou o Timjai, Mano Max, para cima do Nil, o Nil busca o melhor fixo, para cima dele, vem chegando a trade, do Biel finaliza aí, que que é isso? Dá não, o Jaya está a 2, 2 kills de empatar com o Kante, e obviamente buscar, aquele famoso recorde, em uma partida só, exatamente, vai embora, zicou, zicou, e agora quer ver, vai matar mais ninguém, aí não Dunk, Dunk, se isso acontecer, eu vou ficar triste Dunk, mas vamos lá, Jaya está na tela, vamos Jaya, não cai na zica do Dunk não Jaya, não deixa a zica, não deixa a zica te afetar não Jaya, vamos que vamos, ai meu Deus, vem ali pelo miolo, já vai dando a volta, o compound vai sendo dominado, os jogadores todos se posicionando, cada time de um lado, tem uma no Max, lá pelas costas, caiu o Jaya Dunk, o Jaya caiu Dunk, aí não Dunk, Rubiel garantiu a dropada, devolve para os jogadores, garante mais um, só sobrou agora o Bac, vai para a finalização, para garantir o ponto, para faturar a graninha, melhorar a economia, enquanto isso ali do lado do terror, avistou, bala para cima dele, já é o trabalhado, já é o Bac vai recuando, ah não cara, o Dunk insta zicou, eu estou chateado contigo Dunk, eu estou bem triste, ai não Dunk, ai não, o cara nem conseguiu jogar Dunk, ai não, ô o Id, como é que ele faz com um cara desse aí, o Id? equipe que está se mantendo viva para se classificar, inclusive precisa se classificar hoje, dá para se classificar hoje tranquilamente, vem buscar a sua terceira, ou melhor, sua quarta vitória da nossa competição, do Biel marcando o primeiro jogador, por aqui nós temos o próprio Jaya, na verdade sua terceira vitória, falei errado, já é o primeiro jogador que consegue pegar a eliminação, já empatando aqui com 13 abates, o Jaya na verdade tem que chegar a 14, tem que chegar a 14 kills, já consegue contabilizar a primeira eliminação, por aqui nós temos o Biel correndo, Rael e Manomax, Ibak são três jogadores que ficam, e Manomax consegue dropar, por aqui o Nil, coloca mais um gelinho na sequência, vem Rael e seu companheiro, eles vão rodando o kit juntos, enquanto que nós temos o Biel buscando aquela frente, Rael vai levando o segundo jogador, Jaya, acaba levando mais um, olha o menino, já é isso, aquele foi para o chão, agora nós temos o terror garantindo o abate mais, Timbaki tá um, Jaya vencendo essa aqui, já garantiu ali o primeiro pontinho, já vai desmoralizar um pouco da equipe do Timbaki, e é complicado, enquanto isso, o Kael e o Rael, ai meu amigo, caiu na passagem, foi pego ali, despercebido, quando viu já estava no chão, enquanto isso, na rotação, vem acontecendo pela equipe do Tim Jaya, eles vão pegando mais o meio, vão buscando mais o centro do 100 zone, enquanto o Kant, dando bala em direção ao menino terror, ali pela direita, vai tentando buscar o posicionamento dos jogadores inimigos, ainda não tem todo o conhecimento, não sabe a posição, enquanto o Niu, ó, Niu joga aí em formação, já passou aquela cal para a equipe, todo mundo de pé mais uma vez, os quatro jogadores estão bem, estão saudáveis, todo mundo quase 100% de vida, e a bala vai acontecendo, votação, guerra fria, agora sem tiro, sem tiro, é só o do Biel que quer tirar aquele gelo, ele quer tirar cover do inimigo, ele sabe que precisa, sabe que é vantagem, tirar ali o cover do inimigo é vantagem, enquanto o Subac, tem aquela movimentação, já avistou o jogador ali dentro, vai dando aquele rajadão na direção do gel, quer tirar aquilo dali, enquanto os jogadores aqui por fora vão tentando revidar, cai o menino Kant, o Jair está on meus amigos, meu Deus, aparece agora, o do Biel, vem para a reçada, ficou agora complicado, caiu, levou, mas caiu, só tem o Rael, agora é contigo menino Rael, o sonho está na sua mão, não quer deixar de um bom primeiro, faltam três, vai para o segundo, busca ali o posicionamento, tem apenas um kit para trabalhar, todo mundo no chão, as finalizações vão acontecendo, agora é o momento crucial, Rael usou o kit, na direita, bala para cima do jogador, já e o Jair vira devolução, bala nas costas dele, eliminau, passou, vai de vez e vai de lobby, é isso, a segunda partida foi autorizada, então bora, 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 Dunk, a gente já começa In Factory, a fábrica de treta, não tem como, aqui é onde se fabricam os melhores highlights, dúvidas? Vamos que vamos, Jair já vai tomando a primeira, vai buscando ali o posicionamento dos jogadores, primeiro round, eu quero aquele one tap, cadê o one tap? Bach já está ali, de eagle, só para dar aquele tapão, aquela pedrada, vamos que vamos, do Biel na tela, o Neil na rotação pelo lado de fora, o Bach lá dentro junto com seus companheiros, Raelzinho vem marcando, tentando encontrar o posicionamento, agora ele sabe que é por aqui que o bicho pega, né meu amigo? Ele sabe disso, na movimentação lá dentro, vem Bach dando balinha, Kant, já vai avistando o jogador ali por cima, é aquele jump, é aquele tiro, pulou, atirou, pulou, atirou, agachou, mas cai de fora, olha ali, do Biel, garantindo a primeira dropada, é o Raelzinho que vai para o chão, vai ficando apertado para a equipe do Timbaki, o Kant foi para cima, garantiu a sua dropada, mas cai também, no momento perigoso, é um jogo perigoso aqui, agora só tem Bach, meu Deus, já eliminado um azar, jogo contra Timbaki, quem faz o primeiro ponto leva, é o que eu vi acontecer até agora, então vamos acompanhar, meus queridos, porque o Neil, vai dando aquela observada, encontrou o Mano Max, deu os primeiros disparos, pegou no peito do jogador da equipe, do Timbaki, vai conseguindo pegar aquele cover atrás da muretinha, vem Bach, buscando o pixel, já consegue levar o primeiro jogador, o Jaya, enquanto que nós temos o Kant fazendo aquela trade para cima do Terror, que foi para o chão também, do Biel, buscando o pixel para cima do Mano Max, consegue colocar o seu primeiro dinheiro, mas o Mano Max está muito arrafado, ele pode se aproveitar disso, do Biel, mas tem um Bach junto com ele, meu Deus, o Bach está chegando, e o do Biel vai para o chão, agora resta apenas o Bach, a equipe do Tim Jaya tem vantagem numérica, do Biel vai sendo finalizado, o Terror já foi colocado de volta na partida, enquanto que nós temos o Bach em uma situação de clutch, é um V3 para ele, será que ele vai levar a melhor? Já contabilizou a primeira eliminação, o Neil está na marcação do pixel, daqui a pouco o Bach vai ter que sair dali, porque o gajo está começando a apertar para cima dele, ele vai conseguindo pegar esse cover atrás da muretinha, tem um gelinho aqui na esquerda, que vai daqui a pouquinho ser perdoado, olha o Jaya, e o Jaya vai para cima, o Jaya está querendo essa eliminação, mas o Neil pega, e é 2 a 0, Tim Jaya! Mano Max, vem junto com a sua equipe, do outro lado, vem Jaya, tentando buscar, já vão se posicionando ali pela casa, pela principal, enquanto isso, Raelzinho, boa Raelzinho, já pulou, já eliminou, já finalizou, agora sim, já vai para cima dos jogadores, com um jogador a menos, mais uma eliminação por lá, já são dois para o chão, o do Biel, derrubado, o terror finalizado, Jaya, vem se curando por aqui, avistou os jogadores, trabalha no gel, fez o pulo, tentou trabalhar no cover, mas não conseguiu, acabou caindo, vai mais uma vez para o chão, Raelzinho, o nome dele! Esperançosos, é tentar buscar esse empate, hein, Tibac? É buscar esse empate na série, para termos pelo menos, 4 joguinhos do dia de hoje, por aqui, Rael, buscando aquela aproximação, jogadores do Tijabos se reposicionando, enquanto que nós temos o terror do outro lado, tentando fazer aquele flunk, nós temos os 3 jogadores para cima do Jaya, o Jaya já visto o primeiro, que era o Bac, por aqui o Bac, buscando aquele pixel, Kant está com ele também, e o Mano Max também, o próprio, são 3 jogadores da equipe, nossa, já finalizaram o primeiro, foi o do Biel, vantagem numérica para a Team Bac, que vem em busca do empate, nessa partida, vem Niu buscando o pixel, Bac, passou direto, Jaya, vai para o chão, o Kant caiu na sequência, por aqui, vem o Niu buscando o pixel, e o Bac vai para o chão, mas olha o Mano Max, está tudo, empatado, quebra nossas pernas, quebra, quebra, estou focado aqui, o Edson me mandou dessa, é muito bom, mas vamos que vamos, o Rael, está aí, buscando a dropada dos jogadores, já causou um pouco de dano, os jogadores foram obrigados, a gastar ali os seus recursos, na movimentação, vem o terror, do outro lado, junto com o seu companheiro, quem fez a passagem, foi o terror, foi lá, na verdade, foi o Jaya, cai o terror, agora meu amigo, momento perigoso, momento delicado, eu quero ver como fica, agora para o do Biel, é só ele, para garantir o clutch, vai trabalhando no primeiro, bala para cima, que isso, foi parado lá de fora da casa, é meus amigos, olha esse bug, ele foi em puto eliminado, meu amigo, vamos buscar esse empate, por aqui, nós temos o avanço, o Bac e seus companheiros, Mano Max está com ele, Rael também, vem o Kant, a equipe do Team Jaya, tem o próprio aqui no momento, o terror é o primeiro jogador, aí para o chão, Jaya vai conseguindo colocar, seus dinheiros por aqui, vai perdendo para o Bac, que estava com um de vida, e conseguiu levar a melhor, mas a situação, vai ficando bomba demais, é 4 a 2, vamos que vamos, agora é aquele momento, o nosso round de número 7, está na tela, e com vocês, meus amigos, a gente vai descobrir, se vai ter viradinho, se vai ter mais vantagem, para a equipe do Timbake, terror, na tela, faz aquela movimentação, rotaciona, vai tentando pegar os jogadores pelas costas, vai fazendo ali um costinha, tentar buscar ali o posicionamento, entregar também, passar informação, Kant, pelo meio, tenta avistar ali também, vai rushando junto, seu companheiro Rael, do outro lado, vem o Jaya trabalhando, já tem um jogador no chão, momento perigoso, Jaya com um de vida, se liga meu amigo, se liga, uma bala vai para o chão, eu falei, uma bala vai para o chão, meu Deus, Mano Max, estão se respeitando demais, sabem que é um round muito importante, porque se Timbake abrir o quinto ponto, vão restar apenas dois, para empatar a série, e Tim Jaya vai buscar esse empate, nessa partida agora, vem do Biel, naquela, opa, está todo mundo indo para cima, meu amigo, a trocação vai começar, Nil vai correndo junto com o Dom Biel, que está um pouco ralfado, por aqui nós temos ele, muito ralfado também, o Raelzinho, é quem vai tomando esse frente, terror, vai conseguindo pegar, cober atrás do seu gelo, enquanto que nós temos o Nil, roda no Kit, Kante leva o primeiro, Jaya leva o primeiro também, agora ficamos, Mano Max, Timbake vai levando por um, só tem um jogador vivo, é o terror, o terror vai tentar trazer o terror, para a equipe do Timbake, buscando o pixel, para cima do Biel, sai ralfado, mas quem leva o melhor é eles, Timbake, 5 a 3, para a vitória, neste ponto, nesta série, então vamos que vamos, terror, na tela, aqui na região de mil, o compound dominado pelos jogadores, cada equipe de um lado, cada equipe uma ponta, o trabalho vai ser do feito, cai pelo outro lado, o jogador Nil, o Nil tapar no chão, complicada a movimentação para ele, o Rael, pegou na passagem, vai se curando, ele na verdade vai, revivendo, recuperando seus equipamentos, aquele capa, capa muito bom do Mano Max, agora vem balinha, já vem jogador dropado, cai por aqui também, mais um jogador, Rael, finalizado na verdade, não foi derrubado não, terror e Nil, já foram para o lobby, voltam no próximo confronto, próximo round na verdade, vamos que vamos, o Baca aqui pelo meio, tenta buscar o posicionamento dos jogadores, puxa aqui pela esquerda, não dá para passar, está travado ali no gelo, vai tendo que fazer o trabalho, de desconstrução, vai quebrando tudo, Jaya, conseguiu dar bastante bala, bastante dano aplicado, em cima do jogador, perdoa, na passagem, agora sim, o Jaya, do jeito que ele gosta, enquanto isso do outro lado, os jogadores já vão avistando, do Biel, finalizado, só tem ele, 2x1, é agora meu filho, é agora de mostrar o nome da equipe, bater no peito, falar que é Jaya, vai para cima dos jogadores, naquela rotação, tenta desviar um pouco ali, daquele posicionamento, desistiu do kit, desistiu de se curar, enquanto isso avistado, abriu o pixel, o momento é esse meu filho, é agora ou nunca, é agora ou nunca, e não foi, 6x3, 7, ter um empate na partida, por aqui o Bac na aproximação, avistou o Nil ali, um pouco mais recuado, a equipe do Team Jaya, tem 4 jogadores, do outro lado também, nós temos o 4 jogador, 4 jogadores, é 4v4, sincero, o Team Bac vai na busca, consegue levar o primeiro jogador, tem rover para o chão, por aqui o Nil, buscando o pixel para cima do Manomax, tem a vantagem do high ground, mas ele vai tomando bastante dano, fica com 130 de HP, tem que se reposicionar, o Bac fica logo abaixo dele, por aqui o do Biel, indo para cima do jogador, Kant que vai para o chão, porém Bac faz a trade perfeita, para cima do do Biel, olha, nossa Nil, vai sendo encontrado, olha o Bac encaixando no jogo, é o round que ele tanto precisa, é para fechar a partida, empatar a série, já é para contra todo mundo, vitória, nas mãos de Team Bac, é torcedores, terceira partida, aquele round que todo mundo gosta, o round de número 1, todo mundo joga do deserto, e a primeira já vai sendo conectada, meu parceiro, a partida foi autorizada, o Rael vai para cima naquele jump, e Rael já consegue finalizar o primeiro jogador, Jael vai devolvendo para cima do Mano Bax também, ficamos naquele 3v3, que situação é essa, o jogo já começa pegado, o jogo vai começando quente, vem Terror trabalhando um pouco mais de suporte, ele vai dando aquela chegadinha, Rael está um pouco arrafado, vem Jael correndo para dentro na casa, o Kant consegue levar o primeiro jogador, Jael vai fazendo a trade, acerta dois peitão no Kant, mas agora sim, o Kappa pegou e foi para cima do Rael, ai, 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 torcedor, olha o Team Bac chegando, o Bac leva mais um, Terror vai fazendo a trade para cima do Bac, que ficamos naquele 1v1, é Kant de um lado, o Terror do outro, temos uma MP5 contra o Mag do deserto, Terror vai observando, o jogador rotacionando aqui, já dá aquela virada para trás, faz a trade, mas é Kant, abrindo, 1x0 para Team Bac, não, é só achismo, um talvez, um porém, um contudo, um todavia, nós vamos que vamos, nós temos aí Kant, avistou o jogador, já deu bala, cai, o Mano Mac deu aquele suporte lá de cima, vai trabalhando na finalização, é um abate conjunto, já acabou, já acabou, meu Deus, o que que aconteceu? Tacada mesmo na canela, vai derrubar a geral, 2x0, Team Bac em cima do Team Jaya, começou bem, começou com o pé direito, vem no trabalho agora, região aqui de Factory, a fábrica de treta, a fábrica de Highlight também, muito Highlight acontece aqui, contra esse terror, dando bala, trocou com o Bac, é dropado, agora é o momento, aquele rush mais uma vez, talvez mais um corte rápido, cai por aqui, meus amigos, só sobrou ele, só sobrou o News eliminado, que isso? O que que tá acontecendo aqui? Uma partida sensacional, então meus queridos, senta porque tem muito jogo pela frente, por aqui Rael, por parte da equipe, do Team Bac buscando, o Rio adora, o Rio adora, é porque o Rio, você é malicioso demais, meu querido, essa é a verdade, o Mano Mac se aproxou, o primeiro jogador a cair, Rael vai cair na sequência, que é isso, tá caindo um por um do Team Bac, só resta por aqui, o Jaya do Bial e Terror, contra a Kante, que vai sendo obliterado, é isso aí, meus amigos, então vamos, vamos que vamos, 3x1 por aqui, Team Bac, com dois pontinhos de vantagem, já tem o primeiro jogador eliminado, o momento, aí, perigoso, já foi naquele estilo Tramontina, fora de rápido por aqui, meus amigos, um jogador finalizado, é o Bac, ele que carrega ali também o nome da equipe, sendo aí eliminado, já diminuiu um pouco daquela moral, diminuiu um pouco, ali, do acreditar dos jogadores, um jogador a menos, 4x3, começa a desanimar, vamos ver, não deixa a peteca cair, meu amigo, Mano Max, já vestou o primeiro, bala para cima, garante bastante dano, encaixou muito o dano, mas não conseguiu garantir a dropada, vem na movimentação, já avistou, olha isso, pula, pula, dá cara para o pai, é só tapão de qualidade, meus amigos, mais um naquele pula eliminado, fala dele, já bota aí a sua sugestão no chat, deixa o like também, porque faltam humildes 3 likes, para a gente bater a meta de 6k, vamos que vamos torcedor, deixa o like por aqui, nós temos o Bac, ele rotacionando, vai conseguindo pegar esses coversos atrás dos containers, enquanto que nós temos um já indo para cima dele, na verdade é o terror, o terror que vai fazer nesse frente, está querendo mudar o seu estilo de jogo nesse 4x4, ele vai buscando agora o melhor pixel para cima do Mano Max, vai ter que rodar o seu kit, mas ele só tem dois kits nas mãos e não tem gelo, mas olha o Bac vai devolvendo para cima do terror, o abate vai sendo contabilizado ainda não, o do Bial vai aparecendo na mira, enquanto ele tem um drop para cima do Mano Max, o Bial está muito ralfado, foi para o chão também, ficamos naquela situação de 2x2, é Jai e Nil, o Jai vai conseguindo de dar os esparos para cima do primeiro jogador, enquanto que nós temos o Kunt jogando sozinho agora, a equipe do Bac vai caindo por um! O Nil vem puxando aqui pela nossa direita, tenta buscar o posicionamento dos jogadores, quanto isso tem bala rolando, já cai o Kunt, ele e Mano Max fizeram aquele rush, foram encontrados, Mano Max conseguiu garantir aquela boa dropada, vai dando bala para cima do jogador inimigo, puxou pela esquerda, puxou pela direita, cai mais um, Mano Max, é o nome dele, ele está brabo, ele está brabo, ele quer o destaque mais uma vez, só sobrou o terror, 3 eliminações agora já contabilizadas, o Bac toma aquela balinha, terror, vem tentando garantir sobrevivência, mas está difícil, bala para cima do Kunt, já dropado, o menino consegue garantir o 2, o terceiro não foi, é o Rael exatamente, torcedor, ainda bem que pulou junto, torcedor, exato, ainda bem que pulou junto, se tivesse pulado separado, meu amigo, aí ia tomar um por um, essa é a verdade, isso se repetiu ontem, mas ó, o Rael já vai sendo alvejado, já vem tentando pegar o meiozinho aqui no mapa, enquanto que nós temos o Mano Max indo para cima dele, avistou o Neal um pouco mais na direita, e conseguiu colocar o gelo também, vai conseguindo pegar o cover, nossa senhora, que pixel foi esse Mano Max, já leva o primeiro, o Bac sai muito ralfado, o Neal aqui vai tentando punir o jogador, ele consegue pegar esse cover atrás do seu gelo também, enquanto que nós temos o Kunt sendo finalizado, 3v3, está tudo igual mais uma vez, Mano Max muito ralfado, Jaya, é o primeiro jogador a cair nessa trocação, agora ficamos no 3v2, é vantagem numérica para a equipe do Tim Bac, tem Neal e do Biel, essa dupla inseparável, essa dupla que dá trabalho para todo mundo, Mano Max foi colocado de volta, já vai rir sendo seus kits, tem o Real e o Bac trabalhando junto com eles, Neal, já avistou o primeiro jogador, que isso Neal, já colocou o Bac no chão, que nevorzismo nada, o Bac vai sendo nocauteado, o Neal está aproveitando, o Dubiel aproveita também junto com ele, Dubiel que vai levando o Mano Max, agora o Real está com o Dubiel de novo, round que vai mais uma vez, deixar o jogo fluindo, mais um round, nono round para a gente curtir, você que está no chat, meu amigo, está curtindo, está achando legal, está na hora, então vem cá, deixa o like, meu amigo, deixa o like não dói, pode deixar o like aí, não dói não, bota like no id aí, que vai ficar tranquilo, beleza? Eita! Aí ó, maravilha, desse jeito, então vamos meus amigos, na trocação, rotação bem acontecendo, os disparos já vão sendo contabilizados para cada lado, tem jogador marcando todo mundo de longe, olha o respeito, Dunk, olha o respeito das equipes, impressionante, parece clima de final, muito bom, isso aqui se fosse uma final, Dunk, você pode ter certeza que seria nesse nível aí, nessa pegada, com certeza, seria nesse pique, os caras estão frios, estão calculistas, seria nesse pique, é pique blinders, entendeu? E é uma partida que o Team Jaya não pode perder, né Hill? Ninguém pode, na real, ninguém, porque, quem perder aqui, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder, mas tá ali, quem começou perdendo foi o Mano Max, já perdeu o capa, cai mais um, são dois jogadores já dropados, e com dois jogadores de pé para a equipe do Team Bac, Mano Max finalizado, o Bac está no chão, o Raiolzinho também finalizado, agora sim, é do Kante, vai para cima, Kante garantiu o primeiro, falta três, um de três, agora falta mais um, não deu, pega ele, Team Jaya 5, e até o momento, dois abates, se somar todos os abates que ele teve até agora, foram oito, oito abates que o Jaya já pode conseguir, nesse round, impressionante, o desempenho péssimo que o Terror está trazendo no dia de hoje, até me embololei no português, Mano Max buscando, aquele pixel, o Bac é o primeiro jogador a cair, o Biel vai fazendo a boa para cima dele, Rael naquele avanço, vai caindo também, restam dois jogadores por parte de Team Bac, do Biel está no chão, vai sendo finalizado agora o Rael, o Terror contabiliza essa eliminação, Mano Max vai caindo de novo, o Bac, chegando, ele está rodando os seus kits, tem um Kante na frente, olha o Nil chegando, Kante vai caindo, ou melhor, vai caindo, mas leva o do Biel com ele, resta apenas o Bac, é aquela situação de 3x1, é Clutch do Bac, vai sendo encontrado um amassado, e é 7 point, nas mãos de Team Jaya, vão para cima, com tudo, com tudo que tem, com tudo que podem, começa o round, pode ser agora, pode ser um 7x4, ou pode ser um 6x5, vamos acompanhando, Mano Max vem pelo meio, buscando jogador inimigo, já amistou, já é o trabalhador, o Biel está por ali, usou o cover, trabalhou bem, enquanto isso, o Jaya chega por trás, manda bala, manda bala, manda bala, vai para cima, Jaya de novo, 2k na conta dele, o Kante, vem dando a volta, está longe, está perigoso, está difícil, Jaya, de novo, menino Jaya, o nosso manito, irmão querido, Royce, é torcedor, agora sim, a quarta partida, riozeira, ela foi, autorizada, bora, Dunk, simbora, eu, 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 quero ver o desempenho do Royce nessa partida, meu amigo, sai o menino Kante, e entra Royce, como bem, foi bem mencionado, só que o Jaya vai tomando os primeiros disparos, justamente o do Bac, Bac está por aqui, Mano Max, naquela aproximação, por aqui nós temos o Real também buscando aquele pixel, o Jaya vai conseguindo rodar os seus kits, o último kit que ele tinha em mãos, não tem gelo mais, é trabalhar com essa aqui do deserto, e buscar aquele capa conectado ali para cima do Mano Max, que vai tomando o peitão na cara, ou melhor, o peitão no peitão, Mano Max, agora sim, agora o Jaya conseguiu finalizar o Mano Max, esse controle dos jogadores aqui na sequência, justamente o Royce, que vem chegando de algo, e coloca o primeiro gelinho por aqui, vai trabalhando forte o jogador da equipe do Timbaki, por aqui nós temos o próprio rotacionando o terror, vem chegando no peitão, mas o Royce já conectou a primeira bala, o Royce vai chegando frio, vai chegando o calculista, cai mais um jogador do Timbaki, que é 1x0 o Timjai, e a Rio! 0 Timbaki na partida, vai saindo na frente, e o Royce, que a gente estava falando que ia entrar frio, meu amigo, acho que ele estava, essas duas horas inteiras que tivemos de live ao Idzão, ele estava treinando, viu? Certeza! Estava aqui o terceiro já! Certeza, né meu parceiro? Certeza! Ave Maria! O Baki está tomando bala aí, e foi o Kant que saiu para a entrada do Royce, né? Na verdade o Kant aí jogou muito, teve muita eliminação, e não sei porque foi substituído, hein? Exatamente, já estava predestinado do Biel, vai devolvendo para cima do Baki, Baki vai para o chão, pode ser finalizado no momento, o do Biel já finaliza o jogador, o Timjai vai saindo na frente nesse momento, na verdade nada, 3v2, Timbaki só tem dois jogadores de pé, é o Royce e o Rael, o Rael que pode fazer a diferença, precisa pegar aqui agora, vem do Biel no avanço, encontrou o Royce que vai recuando, consegue pegar o cover atrás do container, tem jogador pegando o cover atrás do Jailon, mas vai caindo, e era justamente o Rael, está apenas o Royce que vai levando o primeiro jogador, olha o Hermano chegando aí, para representar do Biel, foi puxão também, o Royce fica naquela situação de 1B1, mas o Jaila chega para acabar com a brincadeira, e está tudo empatado de novo, mas o Tim Jaila está para jogo, eles estão quentes, estão querendo, eles sabem que a vantagem é deles, e é isso que importa, exatamente, detalhe viu rapaziada, está 2x1 para o Tim Jaila, que está trocado lá em cima, mas está 2x1 para o Tim Jaila, o Tim Jaila vem dominando, agora sim, o Tim Jaila vem dominando a equipe do Timbaki, e o Caster, terceira rodada está a 1, está a 1, está pegando fogo meus amigos, está pegando fogo bicho, vamos que vamos, nós temos aí na visão, Jaila, olha lá, mano o Max e ele, só se estudando, aquela guerra mental, jogadores eles sabem, está um do lado do outro, eles sabem disso, eles sabem que tem jogador ali, e aí não dá cara meu amigo, é aquele respeito, sabe que se der a cara vai tomar o taligado, como já dizia o Toretto, ficou parado, tomou o taligado, e aí meu amigo, você não tem como, se der a cara é bala, vai todo mundo respeitando, ganhando informação, aquela guerra fria, aquela guerra de informações ali, já avistou o mano o Max, na abertura, pela direita, Jair King tentou fazer a boa, acabou tomando ali uns, que dói, tomou o morangão, já recua, sabe que o momento, ainda não é de ruxa, ainda não precisa fazer, qualquer movimento agressivo, manda, o terror está deitadinho, e ninguém sabe dele, ninguém sabe, olha aqui, vai tocar o terror ali, vai tocar o terror ali, enquanto isso, na movimentação, Jair King, lá pelo meio, rotacionou, mano o Max fica ali pela retaguarda, os jogadores vão brigando, Royce já está no chão, é o momento agora complicado, Raelzinho já avistou, deu aquele escapa, mas não foi suficiente, tomou na devolução, cai, é dropado agora, naquele tapão, na peita, vamos que vamos, meu amigo, é um jogador derrubado aqui, para a equipe do Team Jair, somente o do Biel que caiu, enquanto tem vantagem de posição, mano, o Max vem na retaguarda, o Bac está aqui pelo centro, vai buscando o posicionamento dos jogadores, avistou o terror, já avistou aquele morangão, quase dropa, dropa, eita, boa Bac, conseguiu fazer a boa, vai diminuindo, agora só tem ele, último jogador de pé, não deu tempo, não deu jeito, Team Jair, desempate, viva a torcida, elogiei você em Rio, elogiou eu, o menino Rio, eu sei que eu jogo bem, tá ligado, tá ligado, vamos embora rapaziada, Jair vem naquela aproximação, é Team Jair contra Team Bac, 2x1 na série, 2x1 na partida também, o primeiro jogador, foi pro chão, foi o terror, já foi finalizado na sequência, pelo Mano Max, Mano Max vem chegando naquela aproximação, encontrou o do Biel na esquerda, ele vai se aproximando, do Biel, para, vai pensando demais, o jogador da equipe do Team Jair, ele tenta se recompor, por aqui, Mano Max, vai tomando os spares, e o Bac já rodou seus kits, Bac não tem nenhuma eliminação até o momento, e o menino Royce entrou, o Kent entrou daquele jeito, vem Bac, espera, é paciente, é aquele 4v3 sincero, é vantagem numérica para a equipe do Team Bac, que pode empatar a partida, Rael, tem Niu logo na frente dele, que momento tenso, é aquela famosa Guerra Fria, como o Rio tinha comentado no round anterior, só informação, muito respeito, muito respeito, muito respeito, os jogadores estão impondo respeito, isso é maravilhoso, isso mostra como o cenário do Free Fire, meus amigos, aqui, é tenso, é bagunçado, e o negócio vai começar, Rael, já avistou, conectou os capas para cima do Niu, que vai caindo, o jogador Raelzinho vai saindo na frente, vem chegando o Jair para cima de Royce, que vai perdendo, leva a pior, ficamos aqui no 2v1, o Jair só tem um jogador de pé, na verdade é só ele, Jair contra dois, vai finalizando o primeiro, o Mano Max chega, Rael não perdoa, e está tudo empatado de novo, eu quero ver, vai trocar isso aqui, quero ver se você vai entender o que eu queria dizer com isso, vamos que vamos, no grito, no berro, vai que vai meu amigo, já tem ali o Niu, avistado pelos jogadores adversários, o Bac está um pouco mais para a direita, se abrigando ali do cover da antena, na movimentação, Mano Max passou pelo meio, deu bala, consegue encaixar aquele capa, vai para cima, tentou fazer o trabalho, está dropado, acabou não conseguindo, foi dropado na sequência, finalizado, um jogador a menos, o Niu caiu, o Jair também caiu, olha isso, olha o Bac, olha o Bac, vem revidando, vem para cima, vai que vai meu amigo, vai que vai, é tudo dele, é tudo nosso, nada dele, vantagem no agregado, tem a vantagem na série, vem Bac naquela aproximação, coloca o gelo, super avançado, ele que vai tentar sair daquele posicionamento inicial, nessa região de Cape Town, por aqui do Biel, rotacionando de lado para o outro, tem Bac ali dentro da casa, por aqui também, nós temos o próprio jogador da equipe dos Crias, que está aqui representando o seu time, Tim Bac, que tem eles, Rael, Royce, Mano Max, e o próprio Bac também, um 4v4 sincero, e as equipes estão se respeitando bastante, mas o Real vai sendo punido pela primeira, Jair consegue nocar o jogador, vem do Biel, tentando chegar naquela aproximação, o Bac vai punindo o jogador também, consegue fazer a passagem para dentro da casa, e pode encontrar seu companheiro por aqui, a equipe do Tim Jair vai se recompondo, os quatro jogadores seguem de pé, Royce, Rael vai caindo, mas olha o Bac e o Mano Max, vai levando um de cada, só que o Bac cai, é treinado, ficamos apenas com o Mano Max, ele contra dois jogadores, ele é para cima dele que vai conseguindo pegar um amassu, olha o terror, Aêêêê, na agressividade tem um ânimo muito forte nas duas equipes, ninguém quer perder, meu amigo, é isso, o Mbatch Major Challenge é título para bater no peito e falar, é tudo nosso, então ninguém quer perder aqui não, a galera vai para cima e vai com gol, rosto, joga com vontade, não tem como, então bora, então bora, mais um round, rodada de número 7, partida de número 4, Tinjaya com 3 pontos, Timbaki com 3 pontos, no agregado 2 pra Tinjaya, 1 pra Timbaki, esse é um momento perigoso pra equipe do Timbaki, eles não querem deixar abrir vantagem, não querem deixar virar, eles querem fazer a virada pra eles, eles querem garantir esse ponto, por outro lado, o Tinjaya sabe que se vencer essa partida, já é a vitória pra tabela, já é a vitória pra pontuar, e quanto menos tempo eles gastarem aqui, melhor pra eles, melhor os saldos de round, melhor os saldos de mapa, é isso que eles querem, meus amigos, é o número, é o ponto, então vamos que vamos, nós temos o Jaya, já avistado ali pro jogador inimigo, teve bala pra cima dele, muito dano causado, o Jaya tá com de vida, Mano Max vem no trabalho, Jaya vem tentando se recompor, Mano Max foi pra cima do Messi, já conseguiu garantir a dropada, mais um no chão, que que é isso, Mano Max é o nome dele, Mano Max é o nome dele, vem dando bala, meu amigo elimina, manda de base, manda de lobby, absurdo pro Raelzinho jogar, ele que já carrega 10 eliminações nas mãos, vai ser no nome da partida por parte de Timbaki, vem terror naquela aproximação, olha a equipe do Tinjaya por aqui, buscando aquela eliminação pra cima do Mano Max, que vai conseguindo sair vivo tranquilamente, rotacionando de um lado pro outro, muitos gelos colocados, vem terror, Rael primeiro jogador, acalteado pelo Mano Max, Mano Max que vai conseguindo fazer essa trade, ele consegue colocar, mas o Jaya também já vai pro chão, Mano Max é sendo encontrado, olha o terror! Meu Deus! Fala dele! Nada mudou, senhores, é o terror que a gente conhece, vamos que vamos, Timjaya e Timbaki empatados de novo, mais uma vez ponto a ponto, Dunk, mais uma vez, e olha, você mencionou do Raelzinho, ontem eu falei, aquela dupla do R, Rael e Royce, os dois ontem tava na sinergia, e hoje com a entrada agora, com a entrada do Royce, olha lá o que aconteceu com o Rael, olha lá, olha o resultado disso, nossa, é aquele boost, entendeu? O damage boost do cara é esse aí, é isso aí, ó, me contou em Subak, ele no trabalho, bala pra cima dos jogadores, Raelzinho na tela, ó o homem, tags abates já contabilizados, vem naquele trabalho, já avistou, sabe que tem jogador na passagem, rotação sendo feita, avistou o último, tentou dar balinha, cai o terror, Rael, consegue garantir uma boa, enquanto isso, do outro lado, o Nil cai também, situação perigosa, momento perigoso, todo mundo agora tentando fazer a boa, só tem ele, só tem o Jaya, partiu pra cima do Rael, garantiu essa dropada, agora são três, agora são três, vamos que vamos, já avistou o primeiro, mano, o Max vem pra cima, bala pra cima dele, mano, o Max, consegue eliminação, 5x4, partida pra vocês, 5x4, Timbaki tem vantagem, é garantir esse empate na série, para ir buscar o quinto jogo, vem o terror na aproximação, o Jaya vai tomando muito dano, fica um pouco o Rael, o Rael tá acionando pra dentro da casa, enquanto que nascemos o Raelzinho, punindo todo mundo que passa por ali, já fez a leitura de que a equipe do Tim Jaya tá vindo inteira pela parte direita do mapa de Catu, vem chegando o terror naquela aproximação, vai correndo, do Rael, um pouco mais equado, você tem o Royce, o Royce na direita, esse posicionamento do Royce vai dar trabalho, viu, esse menino vai dar trabalho, o Rael já conectou pra cima do primeiro jogador, mas ele não consegue dropar por aqui, nós temos o Jaya chegando pra cima, já é levado o Rael, cai na sequência, o Jaya foi treinado pelo Rael, o posicionamento dele foi crucial, cola com gelo também, sai vivo por aqui, do Biel vai pro chão, olha a equipe do Timbaki chegando perto do set point, olha a equipe do Timbaki com vantagem numérica, do Biel já foi finalizado, vem chegando o terror, busca, já finaliza o Royce também, 3v2, opa, o Jaya foi pro chão, mano, o Bac está no chão, em sequência vem o terror, buscando o pixel, o Bac fica muito ralvado, olha o Niu, naquela aproximação, buscando aquele pixel pra cima do Rael, que vai sendo punido, mas o terror tá levando por um, o terror levou o Bac, é um tesouro agora contra o Rael, que leva a melhor, 14k na conta! Ai, ele gosta, né, o Woody gosta, o Woody adora, é uma parada diferenciada, meus amigos, bora que bora, Dunk, 6x4, agora sim, agora sim, é aquele momento, é hora de brilhar, meus amigos, cadê o Rael, cadê o Rael, produção, bota no Rael aí, eu quero o Rael, isso, o Homem, ele pode fazer agora, olha isso, Dunk, ele pode quebrar a pontuação do Jaya. Exatamente, de 15 eliminações, né? Ele pode, tem essa oportunidade, tem essa oportunidade, vamos que vamos, se eu não ziquei, ele vai, então tá aí, ó, Jaya, vem avistando os jogadores inimigos, o Bac passou, passou também o Rael, já avistou, foi pra cima, bala pra cima dele, movimentação, trabalha no gelo, jogadores, enquanto isso, vão caindo, do Biel, foi dropado, finalizado na sequência, momento agora perigoso, o Bac tá por ali, vem segurando, é a resistência, no momento que toma a bala, resolve sair, na rotação, o terror vem pra cima, Rael na tela, na movimentação, vão caçando, tão na caçada, tão na caçada, tão indo pra cima de tudo e todos, Rael garantiu a dropada, já empatou, enquanto isso, uniu, já deu o primeiro, bala pra cima do primeiro, garantiu no segundo, não deu, Rael pega o abate, e é isso, meus amigos, Tim Bac! Ela, daqui não passa, e tá 2x2, só uma informação rapidinha pra vocês, hein, mantemos com o Royce na partida, ele que tentou fazer a diferença também, o primeiro jogador vai ser no conectado, o Rael já consegue dropar também um do Biel, ficamos naquele 3v3, Bac pode ser colocado de volta na partida, a qualquer momento, enquanto pra cima do Mano Max, estamos no primeiro capão aqui do terror, o terror que tá de MP5, busca aquele pixel pra cima do Mano Max, agora dá aquela tranquilizada, não, o Royce tá olhando, o Royce tá de olho, já vem aqui aquele abate contabilizado nas mãos do Royce, o menino Royce que já sai na frente com uma eliminação, porém, é a vantagem numérica pra Tim Bac, por aqui, vem o Bac, o próprio, mandando bala, acertou no peito do Jair, olha o Royce! 3K na conta! Absurdo, acho que ele é o jogador que mais tem abate de algo na nossa competição, viu, Rael? Não tem como, a gente tem que ter essa estatística aí, hein, alô, League Ops! Alô, League Ops! Alô, League Ops, vamos lá, né? Fazer, dar trabalho pro rapaz, que não faz nada, coitado, não faz nada, já não trabalha, vai que vai, agora contar o abate por arma, né? Então vamos que vamos! Nós temos aí na movimentação, votação pelos jogadores, tem o Neil, a vista já na distância, ele que tá também de algo e vai fazer aquele trabalho, pode ter um confronto direto com o Royce, dependendo do posicionamento, mano, Max, tenta se aproximar, Royce na distância, tá ali dentro da casa, vai ganhando informação, o Bac votaciona, tem o Terror ali próximo, é um momento agora de confronto, o Bac não viu, o Terror tá vendo, trabalhou no gel naquela virada, o Bac ligeiro, atento, 100% conectado na partida, o Terror fez a passagem pelo meio, enquanto isso teve o Bac, pegou na distância, no meio da janela, Bac pra cima dele, cai agora o Menino Terror, Bac 2K, Bac 2K, garantiu duas dropadas, vem na busca, agora tem o Menino Neil e o do Biel, é aquele momento perigoso, 3x2, mais uma eliminação contabilizada pelo lado de lá, a equipe do Team Bac vem fazendo a boa, a equipe do Team Bac vem segurando esse game, não querem deixar a equipe do Team Jai apontuar, é um momento delicado, Neil, deu aquela recuada, já foi avistado, aquele tiro no pezinho, pra causar um pouquinho de dano, ficar esperto, ficar alerta, já pressentindo ali, a bala cantando, enquanto isso o Neil na rotação, pela janela, vem dando bala, avista o jogador na passagem, no rush, mano, o Max ali vem do lado de fora, o Bac tentou fazer a entrada, mas tomou muito dano, foi ralpado, dá na tela, foi pra cima do jogador, custou pra cima dele, conseguiu garantir essa boa dropada, agora só sobrou um, só sobrou o Neil, o Chad eliminado, enviado de beijo de lobby, essa que será a última partida de hoje, essa que será a nossa quinta partida, da nossa MD5, e tá 2x0, o Team Bac que vai construindo vantagens, por aqui o Jai naquela aproximação, jogador da equipe do Team Jai, do próprio, do Biel, correu pra cima do Mano Max, e tem que utilizar o seu gelo mais uma vez, vai ficar sem gelo daqui a pouco, Rael coloca o gelinho também, tem jogador vindo pela direita, se não me engano, o do Biel indo pra cima dele, Rael vai rotacionando de um lado pro outro, a equipe do Team Bac vai se recompondo, enquanto que nós temos o do Biel sendo cercado, vem Mano Max, mas o terror vai caindo pro Royce, do Biel devolve pra cima do Rael, Royce já finaliza o terror, ficamos naquela situação de 3v3, vem Jai, na aproximação, vai rodando o seu git, enquanto que nós temos o do Biel, tem dois jogadores do Team Bac aqui do lado dele, tem que tomar cuidado do do Biel, porém, Team Bac tem que ir pra cima, menino Royce tá de umpe, o próprio Bac de MP5, naquela aproximação, vem Jai, correndo, Royce vai partindo pra dentro desse skipinho, Alô Royce, corre daí, tá cercado, Jai e do Biel levam dois, agora só tem o Mano Max pra contar a história, a equipe do Jai vai chegando e vai querendo o jogo, Mano Max utiliza o seu aloque, vai pegando o cover atrás do gelos, os três jogadores do Team Jai vão jogando juntinhos, Jai e Nil, e o próprio do Biel, Mano Max, não tem gelo, não tem nada, tem dois kits que ele pode rodar a qualquer momento, Jai, na aproximação, Mano Max, conectou o primeiro cabo pra cima do Jai, mas o Nil chegou, acabou com a história, Team Jai, brabo demais, olha só, informação quentíssima, como é que é? Já me fali, Mano Max, comprando fralda pra caralho aqui, tem um negócio quadrado, quadradinho de algodão caro pra cacete, é meu amigo, já passei por isso, já passei por isso, dita F aí, é sinistro, é sinistro, vou passar de novo no que vem, vamos que vamos, nós temos aí ó, movimentação dos jogadores, dois a um, Tim Baki, Tim Jai tá reagindo, os jogadores vão todos tentando, agora, estudar, tem que estudar a informação, tem que pegar aquela informação, tem jogador ali, traçar a estratégia pra cima, mas o terror, aí, é isso aí meu amigo, achou o jogador, eu falei, acha ali, foi pra cima, eliminou, acabou, o terror já fez a lição de casa, se cada um levar um, a gente ganha, não é não? É isso mesmo, é o temático, cada um levar um, a gente ganha, o terror já levou o dele, faltam três ainda, faltam três, enquanto isso, Mano Max vem trabalhando, dá uma movimentação avistada pelo jogador inimigo, Mano Max cai agora pelo outro lado do menino, já na trocação, que é isso, o do Miel conseguiu fazer aquele bom jump, eliminação, o Royce vem trabalhando por aqui também, ele não quer deixar os jogadores fazerem a mão, mas não teve jeito, Tim Jai, com todo mundo jogando muito, Mano Max tá num dia absurdo, e o menino Royce, irmãos, tem cinco eliminações nas mãos, do Bial por outro lado também vai conseguir, não ser o destaque da equipe do Tim Jai, mas por aqui nós temos o Rael Zera, Raelzinho, carrega a tag da K9, essa tag daqui a pouco vai sumir, viu, essa é a verdade, Rael, ou será? vai, eu não duvido de nada, meu querido, o que ele tá fazendo aqui no nosso 4x4, tá sendo um absurdo, pelo amor de Cristo, o terror tem que rodar os seus kits, roda também ele pra cima, vazou, eita, informações aí, sendo vazadas, não colocam pra mim não, é isso aí, vambora, Jai buscando, olha o Jai encontrando o jogador da equipe, do Tim Bach, o terror fica do lado de fora, vem Bach, tá junto com o Mano Max, pega cover do gelo, o terror, fica muito ralfado o jogador da equipe do Tim Jai, Bach vai correndo com o seu companheiro por ali, Jai aqui vai utilizando o seu alo aqui pra pegar aquele move speed, vai punindo muito o primeiro jogador, contra o segundo na sequência, vai fazendo aquela trade, é o próprio Ibaki que correu pra dentro da casa, e leva o melhor pra cima do Jai, olha o Mano Max, levando o terror em sequência, Nilton na mira, olha o Mano Max, mostrando pra que veio, o Dubiel fica sozinho no momento, a equipe do Bach está a um pontinho de garantir, um 3x2 agora, Dubiel, devolve pra cima do Bach, mas vai sendo amassado, aniquilado, obliterado, classificação se o Tim Bach ganha, agora, o que falta mesmo, é a decisão, que está por vir, já cai o primeiro, o Menino Terror deu a cara, já foi dropado, Mano Max vem ali na distância, dando bala, tenta fazer a finalização, o Jai está por perto, vai tentando cobrar, e cobrou meu amigo, cobrou, o Terror finalizado, mas o Jai cobrou, quem chega, Mano Max pra falar, aqui não, aqui não, já dropa, já finaliza, só tem o Menino Niu eliminado, 4x2 Tim Bach, as mãos no teclado, e no mouse, e jogar sério, Tim Jaya por aqui, nossa senhora, que avanço, coordenado e perfeito, o primeiro já foi pro chão, o Bach fica muito ralfado, coloca o gelo nas costas, a equipe do Tim Jaya tenta se recopor, enquanto que nós temos o Terror muito ralfado, o Rael, nossa, Royce, botou o Niu no chão, o Dubiel vai devolvendo pra cima do Bach, o Terror fica muito ralfado, ele vai rodando os seus kits, o Royce está no aberto, ele pode tomar essas balinhas, o Rael vai se reposicionando, temos aqui o Dubiel, já rodou o kit, já está tranquilo, é um 4v2, é vantagem numérica pra equipe do Bach, Dubiel em Terror contra todo mundo, Dubiel consegue dropar o primeiro jogador, mano, o Max foi pro chão, vai ser finalizado com o tempo, agora sim, foi finalizado, contabilizado nas mãos, o jogador do Tim Jaya, vem chegando o Dubiel, mais uma vez, são dois jogadores pra cima dele, é Royce chegando junto, de um lado pro outro, Dubiel, tenta fazer a trade, Royce, vai correndo atrás, pra finalizar, e pra colocar um 5x2, Tim, aqui também, tá, a live da Noise, contra o Tim Jaya, já tá programada, beleza, link fixado aí, meu parceiro, e só bora, é isso, meus amigos, ó, pra você não perder, como é que funciona, já clica lá no link, e clica lá, é, lembrete, definir lembrete, é isso, na hora que a live bater online, vai ser notificada, instantânea pra você, não tem erro de, algum problema do YouTube notificar, então corre lá, já faz isso, mas olha, quem tá correndo e fazendo, é a equipe do Tim Jaya, que já são dois, dropados, dois, já pra finalização, só tem o Royce, só tem ele, na distância, menino, vai de um V3, um V3, agora Tim Jaya veio, agora tu veio, agora tu vieste pra ganhar, quero ver, Tim Jaya, meu amigo, um V4, Royce, vamos lá, na contagem, na contagem, precisa contar só T4, Royce, só T4, se contar T4, é o round, pra fazer ali, o match point, só precisa contar T4, vem observando, ninguém sabe onde ele tá, tá perdido, ele tá ali, é um tesouro perdido, os caras tão caçando, X no mapa, tão procurando X no mapa, todo mundo rodando, pra lá pra cá, na visão do Royce, a gente vai acompanhando, já desceu ali na esquerda, já passou o primeiro terror, bala pra cima dele, algo que zinha cantou, não foi o suficiente, só dando amarelo, encontrou isso lá do outro lado, pegou o primeiro, contou um, contou um, contou um, agora vem, já vai ativando a habilidade, tem gelo, trabalha jogadores, vem, vem, faz a fila, contou dois, meu Deus, meu Deus, meu Deus, falta contar o 4, falta só um, vem trabalhando, pra explodir aquele gelo, vai partir pra cura, o kit vai sendo rodado, vai utilizando ali, vai recuperar seu equipamento, já é o nome dele, não deixou! ali, né, quebrando o gelo e tal, aí ele viu que dava tempo de rir lá o kit, e deu no que deu, dava pra ele ter ido lá dos dois ali, não sei se ele tinha, né, mas bora que bora, meu parceiro, o Dubiel já tá sem capa, hein, é, o Dubiel tá sem capa, é, boa, boa, aí sim, aí sim, vambora, mano, Mano Max buscando aquele pixel, jogadores da equipe do Team Jaya se encontram os quatro juntos, tá 5x3 no placar, Team Jaya vai se recuperando, a gente sabe que é um round muito importante, é uma partida muito importante, é a última dessa noite, dessa tarde, perdão, vem Neil buscando, tá junto com o terror, são os dois jogadores do Team, do Team Jaya, perdão, do Team Baki, rotacionando, Mano Max era Team Jaya mesmo, acabei confundindo as bolas, Mano Max, Dubiel o primeiro jogador a cair, ficamos naquele 4v3, vai caindo o Jaya também, Royce foi pro chão, devolve muito bem o Neil, enquanto que nós temos o Real já finalizando o Jaya de uma vez, Royce tá no chão ali no momento, vem Neil, rotacionando, buscando, tá ele o terror, a equipe do Team Jaya tá querendo buscar esse simpatia na partida, Mano Max vai levando o primeiro, o terror devolve pra cima do Royce, o terror tá sozinho, a equipe do Team Baki vai buscar, a equipe do Team Baki tem, mete ponte nas mãos, que rodada incrível, eu tô a milhão, e ó, faça as honras, é pelo seu meu amigo, que honras, muito obrigado Rio Casterington, bora, vamos lá rapaziada, porque a décima rodada foi autorizada, essa décima rodada que pode ser a última, é Team Jaya de um lado, é Team Baki do outro, fala comigo me diz, Baki é o cara que mais teve dano aplicado em uma partida, 7.110, ave maria, ave maria Baki, será que vai fazer a diferença hoje, porque já conseguiu levar para o primeiro jogador, vai dropando o primeiro, o Neil apareceu no meio do caminho, Mano Max vai caindo, agora temos aquele 2v2, Baki vai cair do Neil, foi para o chão, o Terror está sozinho agora, olha a partida chegando no final, o Terror está cercado, vai sendo almejado, está com pouca vida, está com 8 de HP, ele consegue colocar o gelo, o Neil vai para cima dele, Mano Max é colocado de volta na partida, o Terror precisa rodar o seu kit o mais rápido possível, enquanto o Neil vai para cima do Neil, buscando aquela vantagem de pixel, o Terror consegue ser posicionado, vai para cima agora do Neil, manda muita bala para ele, o gelo é colocado pelo Neil também, o Terror vai devolvendo, está com 8 de vida mais uma vez, o Baki chega na sequência, vai tentar derrubar mais o Neil, mas acabou! Boa! 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 Boa!